Eu estou aqui com o Carlos Polido, torcedor aqui do Belenense. Acompanha o Belenense há quantos anos? Há 10 mil, quando eu nasci, em 1946, foi campeão nacional. E eu tenho 70 anos, portanto, há 57 anos, sou sócio do gol. Poxa, parabéns, parabéns. Ele mostrou aqui pra gente todas as medalhas aqui do clube, foi muito bacana. E eu vou depois postar pra vocês o vídeo aqui. Então, ok? Obrigado. Obrigado. Você não está por reunir aqui, tem nem mais tempo. É, tem que vir com tempo, né, pra dar uma olhada. Tudo juvenil? Tudo juvenil? Ah, que bacana, eles deixam todas as taças aqui. Muito giro, 2005. Quem manda a bandeira está ganhando 2-0. Esta é a taça mais importante do Belenense. A primeira taça que o Belenense ganhou era a taça dos mutilados da guerra. É quase um formato da taça de Portugal. Em três anos, quem ganhasse, três anos seguidos, ganhava esta taça. Portanto, esta taça é toda trabalhada, nem o Benfica, nem o Sporting, nenhum clube em Portugal tem esta taça, a não ser uma. Ah, é bonita. Teria que ter ganho três anos seguidos. Esta aqui, esta aqui foi de, esta aqui foi do, do, do Turnei de Marvalha. Esta foi o que ganho no Turnei de Marvalha. Jogou com o Leeds, com o, era o Leeds. Este aqui é o Leeds, era o Leeds, era o, era o, era o, o clube que é o Real Madrid B, que é o, Castilha. Agora, as principais são estas. Esta aqui é campeão nacional da primeira divisão. Esta, o campeão nacional da primeira divisão é esta. Esta é da segunda divisão. As três taças de Portugal. Campeão nacional, 45, 46. Estas são três taças de Portugal. Portanto, esta, esta esta é uma taça. É vencedor Euro Atlético, em 05, litro, leather Sporting. Esta taça é uma taça que era do turneio do online. Uma taça do online. Aqui participaram estes clubes. Sim. E aqui, as campeões de Lisboa. Estas foram os campeões de Lisboa, da época de. E aí, eu vou explicar. O campeão de Portugal, antigamente, antes de ver a taça de Portugal, havia campeão de Portugal campeão de Portugal que é quase idêntica à Taça de Portugal só que é mais pequena são estas três que o lance tem tem estas três estas aqui foi inauguração do Estado do Restelo ganharam a sua... e aquela foi inauguração esta diurna e aquela noturna aqui foi ao Stand Rames naquela altura tinha uma grande uma grande equipa e uma equipe o Stand Rames tinha sido vencedor tinha sido finalista da Taça de Portugal tem história o clube muita história muita história este foi lá no Vasco do Brasil em Angola do Vasco lá em Angola? que bacana aí o Vasco deixou de faturar este aqui também ninguém tem é o torneio do Príncipe de Espanha o príncipe de Espanha e são os torneios que o Blanco ganhou em Espanha vários torneios em Espanha aquela ali foi de Granada este aqui é campeão nacional da segunda divisão o Blanco deixou para subir 9 mil na segunda divisão e acabou sendo campeão sim poxa tem história eu não sabia que tinha tanta são profundos salvos pratos eu vou ver para que você tenha mais tempo em equipa sim sim com mais tempo mas é poxa só essa ilustração que você me desse isso é fute de sal é fute de sal é igual a taça de fute de sal é igual a taça de fute de sal campeão nacional da segunda divisão terceira e segunda divisão fute de sal vão estar na primeira divisão fute de sal poxa mas é tem muita coisa aqui olha aqui esta taça aqui esta aqui é o torrente de La Corunha La Corunha esta aqui foi esta aqui é de Ovedo é um troféu de Ovedo o bolenço foi inauguração do estado de San Martino com o Real Madrid inauguração o que é que ela é esta taça também é do Real Madrid dos 50 anos de inovação do estado de San Bernabéu de 50 anos 50 anos 97 agora ah, aquilo é as comemorações do bolenço que é da cidade de Lisboa que é a Cala do Ouro e as outras são comendador de Ordem de Cristo comendador de Ordem de... este é o comendador ao nível de Portugal esta é a medalha de mérito esportivo esta aqui tanta coisa que tem e são várias modalidades aqui tem olha os clubes comunistas já jogou são várias equipes exclusivamente daquela ali do Real Madrid há uma que é do Real Madrid olha aqui vem do Real Madrid não, o Real Madrid ainda tem o Vasco do Flamengo do Flamengo ah, do Flamengo do Setembro de Reims eu não disse que foi na operação do Reims do Setembro de Reims poxa vida tem coisa aqui pra caramba a Copa da Europa a Copa da Europa estes turnêres foram grandes nos Estados Unidos nos Estados Unidos nos Estados Unidos, né? nos Estados Unidos vai ser também nos Estados Unidos isto é mesmo já tem outra parte maior lá em cima esta aqui é as várias modalidades esta é basquete a modalidade é de basquete aquela é de atletismo e esta também é de basquete está vendo os títulos de basquete? toda de basquete é é, estava a ganhar aí contra os visitantes agora isto é isto é isto é este é campeonato de Reims mas são uma das maiores modalidades tem mais títulos também em Reims e tem Reims e tem Reims e tem Handball ah, o Handball não sei se é o problema da Europa não há cima e os pratos é pratos é pratos que é o prato que é tomar que é títulos campeão do Hockey Batista e os campeões de Handball não há cima tem mais também é só aqui aqui tem até os arquivos dois anos faz a ver? eu explico para vocês logo é bem parece que é campeão várias vezes é campeão de Angola e Alquim Patins pode ser legal estas é de natação natação esta é de natação estas é de Alquim Patins Alquim Patins Alquim Patins foram campeões 2012 e 2013 é Alquim Patins é Alquim Patins é Alquim Patins este é de triatlo são valorizados de triatlo esta é de triatlo esta é de triatlo tinha voz de capa tem uma rapariga que era nos juniors que era campeão nacional campeão de play campeão mundial de juniors em triatlo uma, duas, duas, três, quatro taxas em bola e várias taxas de triatlo esta foi a última que eu ganhei campeão nacional foi esta as outras eram de outro formato era aquela e esta e esta a ver e a proporção esta taxas de triatlo poxa, muita história tudo bem 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 olha só dá uma pauta bonita ganhou na Alemanha ganhou na Alemanha e ganhou em Portugal ganhou lá 1 a 0 e que é 1 a 0 em 88 o Real Madrid olha ali este aqui da São Paulista de Futebol ah lá da minha cidade São Paulo aliás mas chegou a chegar com a seleção brasileira eu não sei se mas tinha uma grande equipa sim o Real Madrid tem uma grande inauguração está a ver a inauguração do estado de São Martino não sei é esta não esta foi 45 45 a São Martino o Milan está a ver o Milan o Milan o Milan o Borna estes gás tinham sido campeões ingleses o Borna a inauguração do estado de São Martino é esta está a ver esta esta aqui esta aqui é esta ok esta daqui esta aqui poxa caixa de lata está aqui o Barcelona está a ver o Barcelona o Barcelona tem vários jogos com o Barcelona está aqui olha a Copa UEFA de 1987 poxa vida é um time que é um clube de muita expressão o portão da Venezuela também Venezuela da Venezuela e o Saragossa do Saragossa com a Spartacus o Saragossa o Saragossa o Saragossa o Saragossa o Saragossa e o Saragossa está aí? quem que foi o jogador mais importante do grupo? o Milan Marcelo Ah, é o da estátua, né? Esse foi o Matateu, que aquela estraga é filha dele. Sim. E esse foi o Pepe no jogo. Marcou dez gols. Dez gols? Dez gols no jogo de gol. É o Pepe, né? Esse é o Pepe. Qual é o da estátua? É o Pepe, né? É o Pepe. Poxa vida, dez gols. Olha as botas que eles usavam naquela época. É, aqui, ó. Olha as botas. E olha essa bola que tem aqui. Olha as botas deles. As botas que eles usavam da época. Isto era mesmo botas do Matateu. Era um jogador fantástico. Ah, essas... Este era um argentino que era o Dei Passos. Um grande jogador. Este é o irmão, que é o Vicente Lucas. Que foi naquela altura. Nunca ouviu falar que o Vicente tapava o Pelé. O jogador sem bater em ninguém. O Pelé... O Pelé diz que quando ele jogava, sentia o... Quando o Pelé ia, se o Pelé fosse para a casa de banho, ele ia para a casa de banho. Sentia. Sentia o... O cangote dele. O barro dele na escorça. No encorça. Na marcação. Na marcação dele. No Mundial 66 foi ele que o marcou. E foi um jogador... É este aqui? É este aí. Ah, este aí já marcou o Pelé. Maxwell. Não, este é o caso... Parece o amigo meu. Não, não é. São vários presidentes. Aqui é aquela zona da seleção naquela época. E foi o melhor marcador em duas épocas, que é esta taça, que é a taça dos melhores marcadores da bola. Tinha duas e uma ficou para os netos. O tíquetes, o ingresso. Este aqui, olha, eu vi aqui, tinha dez anos. Tinha dez anos quando foi a inauguração do Estatuto do Apostel. Aqui? Sim. Em 1956. Em 1956. Em 1956. Olha aqui, esta aqui, era a escografia de tal paça que ele tinha dito. Ah, ok. Para chegar um pouquinho mais à frente. Aqui, olha, o monte perfeito. Poxa vida, olha, o tanto de informação que me passou aqui não valeu, assim, muito. Olha, esse é o palceiro, não. É, é. Poxa para o mundo. Olha, vai se quiser. É só para... Ah, ok. E para ter uma dúvida. Ah, é... Ótimo. Não, 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 não. É só o seu perente. É só prazer brasileiro. É. Obrigadinho. Obrigado, viu? Muito bom, olha. É tudo.